Contagem regressiva. Five, five, four, four, three, three, two, two, one, one, zero. Você vai, os melhores DJ, 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 Clemens. Atenção, atenção, ao toque de oito segundos, mais um grande sucesso. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Yeah. This is the right place. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Can we do this? Come on. Come on. Keep you down. Come on. Keep some ass. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Let's, let's kick the ass Everybody, 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 everybody get your fucking This is my club This is the right place Everybody, 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 everybody get your fucking shit Tchau, 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 t E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, yeah, yeah 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 Love is just a game 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 Freaking out Love is just a game Love is just a game Love is just a game Uh uh Come on Yeah oh my god Come on Uh uh Come on Yeah oh my god Não pense em difícil Não pense em muito mais Vou fazer isso agora E aí 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 E aí